28 milhões de reais foram liberados para procedimentos de alta complexidade na área de saúde em 53 cidades de 17 estados. O dinheiro deverá ser usado para financiamento de hospitais de pequeno porte, centros de especialidades odontológicas, laboratórios de prótese dentária, serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e também para quimioterapia. O objetivo é ampliar o atendimento na rede pública e conveniada ao Sistema Único de Saúde.